Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar ensinando a como vocês baixarem Mordem Combat 3 aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, a gente vai estar precisando do IES File Explorer que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição. A gente também vai estar precisando do aplicativo Mega pra tá baixando o APK e a OBB do jogo. Então após isso vamos entrar no IES File Explorer, vamos estar aí esperando. Vamos na primeira opção, Armazenamento Interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads e aqui vai estar o ícone do jogo e a OBB do jogo. E o que a gente vai fazer? Vamos apertar em cima dele, né mano, no caso da OBB do jogo, nesse arquivo em RAW. Vamos ali embaixo na opção em mais, extrair, para. Vamos na última opção, endereço atual. E no caso, endereço atual não, perdão. Escolha o endereço, vamos em SD Card, Android, OBB e vamos dar um OK. E outro OK. Aí vai estar descompactando, beleza? Aí você espera aí descompactar. Então eu vou dar um corte no vídeo e quando terminar eu volto. E beleza galera, quando terminar o arquivo em RAW, a gente já pode apagar, beleza? E agora vamos apertar no ícone do jogo, instalar e instalar. Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E pronto, agora você já pode estar entrando no seu jogo. No caso, eu vou estar dando um concluído, pois eu vou estar excluindo o APK aqui no IE Soil Explorer. Então você aperta e segura em cima dele. Vamos ali embaixo na opção em apagar e vamos dar um OK, beleza? Agora você já pode estar entrando aí no seu jogo. Então eu vou dar um corte aqui e quando... Aí eu vou entrar no jogo e quando eu entrar eu volto. E beleza galera, quando você entrar vamos apertar... Vou estar baixando aqui o volume para não estar atrapalhando. Então vamos tocar na tela, né mano, para iniciar. Vamos no modo campanha. E lembrando, mano, esse jogo é muito zica, hein? Vamos em nova partida. Vamos aqui no modo extrema. Ah, não tem, né mano? Vamos no difícil. É só para a gente estar fazendo essa gameplay mesmo, hein? Lógico, pode ser difícil. Na verdade é difícil, né mano? Para mim, velho, o Modern Combat 3 e o 4 foram os melhores que já fez. Já o 5 eu não gosto muito, beleza? Eu prefiro mais o 4 e o 3 mesmo que... Velho, vocês viram? É um ótimo jogo, mano. Beleza? Vamos estar pulando aqui embaixo. Vamos lá. Missão 1. Operação Block Booster, beleza? Então vamos lá. Toque na tela. Operação Block Booster, beleza? Beleza? Eu só quero só estar iniciando aqui. Olha a cancinha, mas é lógico que eu já pulei para o vídeo não ficar tão longo. Dica aí que ele vai te ensinar a jogar, beleza? Mas, então vamos matar os carinha, beleza? Aqui, ó. Vai, vai, vai. Mata o cara. Você é louco, filho. Eu tô mal, filho. Tô mal, tô mal. Mano, é sério isso? Ah, era melhor mirar também, velho. O que eu faço? Não, na moral. É pedir para morrer mesmo, né? Na verdade. Mano, sem zoeira, galera. Vamos lá. Aí, já estamos, né, mano? Em um nível melhor. Ali, tem mais carinha ali. Vamos lá. Mano, e olha os gráficos, mano. Não sei o que eu faço. Os gráficos encantam muito, galera. Ih, já a gente tá dando aquela zona, né? Beleza, mas eu tô pulando todas as canticines aqui. Para não estar ficando... O vídeo não estar ficando muito longo. Mas, galera. No seu caso aí, né, mano? Você não pula. Deixa a canticine e você lê aí. Para você estar entendendo aí a história do jogo. Porque, se zoeira, você for jogar um jogo e pular todas as canticines, acaba que perdendo um pouco a graça. Pois você não entende nada sobre o jogo. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha para os seus amigos. Bom jogo para você. Fique com Deus. Falou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Se inscreve no canal. Pasité. alfe.